Vamos trazer música boa, minha amiga, escritora, jornalista, compositora, minha amiga, Cins Aragão Brasil! Cins Aragão Brasil Cins Aragão Brasil Contigo eu dançarei Sobre o orvário da manhã As almas cantarão Em homenagem a nós Jasmim e velho marão voar Rios e cachoeiras Só ficará Vivo na luz do horizonte Nas navegantes ondas do mar No brilho dos diamantes No céu vai reluzir Doce encanto deste momento Cada vez que no mundo Se ouvir Carreiro dos tempos Nosso amor Só ficará Vivo na luz do horizonte Nas navegantes ondas do mar No brilho dos diamantes Sucesso Sempre sucesso No brilho dos diamantes 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 Me transformei Me transformei em primavera Flor e os campos Survi a colina E no cremuscular Escrevi poesias Para o vento recitar Um sonho Um sonho lindo Eu colorei Para esperar Um grande amor Quem eu ainda Nem conheço Mas sei Em qualquer dia Vai chegar E neste sonho De amor Comigo vai Tóra Escrevi Um Te Autväxt Iluminei meu olhar Descobri as estrelas Fiz o luar Perfumei o meu corpo Me vesti de sereia E no mar eu fui cantar Um sonho lindo eu colorei Pra esperar um grande amor Quem eu ainda nem conheço Mas sei em qualquer dia vai chegar E neste sonho de amor Comigo vai estar E neste sonho de amor Comigo vai estar Programa Festa Obrigado você no Festa Popular Estamos aqui Obrigada a toda a equipe Obrigada a todos E parabéns por esse programa Que está cada vez mais lindo Mais perfeito E foi aqui né Que você foi a primeira vez na NGT né Foi aqui O início da Cisaragão E está caminhando Faz alguns anos já né Ah graças a Deus Estamos aí no quarto ano já Não tinha nem a Maitê A Maitê já chegou né A Maitê chegou gente Uma linda princesa Maravilha Tá bom Uma princesa abençoada Que Deus abençoe a ela Obrigado viu Só tenho que dizer obrigado E recebo os aplausos O carinho do Festa Popular Muito obrigada Comado e você mora no meu coração Sabe disso Aqui também viu Vamos aplaudir Cisaragão no Festa Popular